Item 12, processo 48.53510-2011-95, recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, em face do auto de infração 125-2012 da SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de atraso nas obras autorizadas por meio da resolução autorizativa 1094-2007. Diretor relator, doutor Julião Coelho. A SFE aplicou multa a CHESF no valor de R$ 289.000, aproximadamente, em razão de atraso na implantação de reforços de DITs. Houve recurso, qual não exigiu o juiz de reconsideração? É relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão ser proferida pela diretoria. No mérito, Furnas traz dois argumentos. O primeiro de que não teria sido observado o prazo de 45 dias para a lavratura do AI. Nós já temos súmula pacificando o entendimento de que esse prazo é impróprio. Outro argumento é de que teria havido dupla punição em razão da CHESF já ter outros prejuízos com atraso, como, por exemplo, a parcela variável. Mas nós já entendemos que a perda relativa ao desconto da parcela variável não significa punição, apenas uma ausência de contraprestação, dado que a prestação do serviço não se verificou. Doze metria, a gravidade foi fixada em 25%, está embasada, dado que o atraso do empreendimento ultrapassa 17 meses e tem impactos sistêmicos. Abrangência de 1,42%, considerando o impacto das obras, que inclusive tem repercussão regional local. E a base de cálculo, a diretoria já afirmou o entendimento de que a multa abaixo de 2% pode ser aplicada, a base pode ser multa, desde que o total não ultrapasse os 2%. Passo, portanto, ao dispositivo do exposto, considerando que consta o processo 48.500.0035.10.2011. voto por conhecer do recurso interposto pela CHES contra o alto de infração 125.2012 da SFE para negar-lhe provimento. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria decidiu conhecer e negar provimento do recurso interposto pela CHES contra o alto de infração 125.2012 da SFE. Próximo dia.